Muito bem, começando por aqui o pod dele, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição, dessa vez aqui trazendo mais uma figuraça, um amigo meu, um cara excepcional, sensacional, um cara que é da pesada, esse aqui é da pesada, aliás, ultimamente é só nego da pesada, é só cara sensacional aqui de conteúdo, não é brinquedo não, podcast, pod dele, sempre aí trazendo novidades, bate-papos interessantes pra você. Bom, pra você que nos segue aí no YouTube, que você aí tá inscrito com certeza, se não, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, faça parte aí dos 47.800 inscritos já do canal, não é brinquedo não, clique aí no inscreva-se, ative o sininho, tá certo? Compartilhe o vídeo, fique à vontade aqui na programação do pod dele, porque esse programa afinal de contas é nosso. No Instagram, pra você que quer acompanhar fotos, bastidores e muito mais, é pod.dele no Insta, tá? No Facebook é facebook.com.br poddele, tudo junto, facinho de achar, aliás, por lá você também participa, deixa seus comentários, faz sua pergunta, ficava à la vontade, tá bom? Vamos falar aqui da MG Multimarcas, nossa patrocinadora, grande abraço pro Maicon, pra Gi, o pessoal que tá nos assistindo aí, toda a galera também que consome nessa loja. Gente, e como não consumir nessa loja, né? Solta o Instagram deles pra gente dar uma olhadinha, sempre novidades, olha só o Instagram, se você ainda não os adicionou no Instagram, tá aí, olha só, tá o WhatsApp pra você chamar, fazer seus pedidos, vamos dar um look aqui no Insta deles. Eu sempre curto os tênis, né? Eles têm tênis sensacionais, calças, camisetas, olha esse tênis que incrível. É, tem Nike, tem Balenciaga, tem, é, 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 Doty Gabana, é pra todo mundo, não tem pra ninguém, MG Multimarcas na área pra você aí, olha só esse Rolex, só relógio incrível, aliás, eu peguei um sensacional com ele também. Gente, MG Multimarcas, pensou aí em andar na moda, andar no estilo, com certeza você precisa conhecer a MG Multimarcas, tá aí novamente o cabeçalho pra você adicionar. MG também pras mulheres, moda feminina é o MG Underline Moda Underline Feminina, é isso, bastidor? Muito bem, nossa técnica tá confirmando aqui, olha só, você mulher também quer andar na moda com estilo, tem looks sensacionais pra você aí, agora que acabou esse negócio de pandemia, tá podendo sair, tá podendo curtir, ir nas festinhas em família talvez, ou fora ou na igreja, ou seja lá o que, fica à vontade pra conhecer a MG Moda Feminina também, tá? Vou voltar lá no comecinho pra você ver o endereço. E essa é a MG Multimarcas, novamente um grande abraço aqui para o Maicon e para a Gi. Açaí do Mal, deixa eu mandar um abraço pro Mal, solta o Insta também do Maurício, açaí sensacionais, todos os tipos de gostos, tem com Nutella, tem com Kit Kat, aquele negócio sensacional pra você que curte um açaí e um açaí turbinado, diga-se de passagem. Tá aí o Instagram do Mal, só pra você dar uma conferida nos produtos incríveis que ele tem, né? Então dá uma conferida no Instagram, se você ainda não adicionou, não seguiu aí o pessoal no Instagram, você precisa conhecer e eu já vou subir pro cabeçalho novamente pra você aí adicioná-los. Açaí do Mal, muito bem. Gente, agora a gente vai trocar aquela ideia com nosso amigo Marcelo Oliveira, tava fazendo um mistério aqui, mas é o Marcelão Oliveira tá aí na imagem, nosso grande amigo. Cara, eu conheço o Marcelo Oliveira, pelo menos de vista, já faz uma cara. Aí nos bastidores aqui, a gente tá conversando, ele foi estagiário da Câmara, assim como eu também, né? Marcelão, você é presente, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Haroldo, obrigado pelo convite aí. Uma honra estar aqui, bater esse papo, realmente aí são uns 16 anos aí que a gente se conhece, pelo menos de vista, né? Da Câmara de Vereadores, depois acabamos treinando juntos e se conhecendo mais aí. Sensacional. Marcelo Oliveira, natural de Piracicaba, você é daqui de Pira mesmo, né? Sim, sou natural de Piracicaba. Caipiracicabano de raiz. Caipiracicabano. Caramba, só não é boiadeiro também. Só não é boiadeiro, só o pai. Pra quem é Piracicabano e conhece o boiadeiro, ele é filho do boiadeiro, né? Sim, sim. Grande boiadeiro, sensacional. Qual a tua idade? 34 anos. Você tá com 34 anos, muito bem, conservado no formol. Polícia tá fazendo bem pro menino, não é brinquedo não. Cara, como a gente tava comentando aqui nos bastidores, eu fui estagiário na Câmara, só não lembro o ano, mas eu acho que quase coincidiu com o tempo em que você também foi estagiário. Quanto tempo você foi estagiário da Câmara? Eu fui por três anos. Três anos. Foi meu primeiro emprego ali, né? Fiz estágio esses três anos e aí depois venceu o contrato, também comecei a fazer a faculdade e eu acabei me dedicando somente ao estudo, até por conta de horário, não ia ser possível casar ali os dois. Entendi. Achei que já naquela idade você já queria casar. Falei, meu Deus do céu, não queria casar com 15 anos. Muito bem. A tua mãe trabalha, ou trabalhava na Câmara, Valéria, né? Sim, ela trabalha lá. Nossa, amor de pessoa. Faz vinte e três anos, vinte e quatro anos que ela trabalha lá, ela é funcionária concursada, né? Que legal. Trabalha no setor jurídico de lá há muitos anos já. E já falando em jurídico, a sua formação é justamente essa, é a advocacia. Sim, eu formei, me formei bacharel em Direito em 2009. Bacharel em Direito. Na época eu já visava o concurso da Polícia Civil, né? Porque precisava ali até então pra carreira de investigador de polícia exigia o curso superior. Aí depois eu vim acabar a prestar o concurso de agente policial da Polícia Civil por conta de não ter aberto na época o concurso e fui aprovado e aqui tô eu. Muito bem. Cara, deixa eu fazer uma pergunta que bateu a curiosidade aqui. Você era estagiário, portanto, lá na Câmara? Em comecei lá, trabalhei no setor de xerox no primeiro momento. Você trabalhou com a Fernanda ou não? Não, não. Você lembrou a Fernanda? Lembro, lembro. Você não trabalhou com a isso? Foi antes dela. Foi antes dela, bem antes. Eu trabalhava sozinho na realidade. Trabalhava com o Felipe, Felipe Carbone. Felipe Guardinha? Não, é um outro. Não, antes dele? Era o Felipe Carbone. Ele que até me ensinou ali dois, três dias e ele foi pra outro setor e eu permaneci alguns meses. Então, na época, o Carlos me puxou pro setor dele, que era o setor de manutenção, compras e transportes. Eram três setores em um. Lá eu trabalhei com o Marcão, Rodrigo, Rafa, o irmão do Rodrigão, né? Isso, isso. Trabalhei com ele um tempo, sim. Que legal, cara. Por que eu fiz essa pergunta? Eu achei que você estagiava no jurídico, justamente por conta da questão do direito, etc. Então, já puxando essa linha, como é que surgiu o interesse? Aliás, assim, a gente até imagina o porquê, mas eu quero ouvir de você. Como é que surgiu o interesse pelo direito, posteriormente, pela polícia? Como é que foi, assim, esse clique, esse estalo, esse interesse pela profissão? Na realidade, foi primeiro pela profissão e o direito foi uma consequência. Só lembrando aqui, o Marcelo Oliveira é policial civil, né? Isso. Então, continua aí, como é que é? É, a profissão foi por conta do meu pai, óbvio, né? Eu tinha oito anos de idade quando ele ingressou na polícia civil. Ele era bancário? Ele era bancário. Cara, sabe o que me contou isso? Rogério Leme, eu acho que ele é vizinho teu ou foi vizinho teu? Radialista. Radialista, radialista. Ele boa demais. Ele era bancário, teu pai? Isso, ele trabalhou por anos no banco, mas o sonho da vida dele era ser policial, né? Num passado, ele foi aprovado, mas naquela época, ainda novo, a minha avó não deixou ele ir, ele acabou, assim, totalmente contrariado, ele não foi, perdeu aí a chance e aí teve várias profissões, acabou vindo pra Pirascaba, que ele não era daqui, ele é da divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, uma cidade bem distante. Nasceu na roça, literalmente. Então, ele veio pra cá e aqui ele conseguiu, né? Após trabalhar anos no banco, conseguiu realizar o sonho de ser policial civil. Eu tinha oito anos de idade, então, desde então, eu cresci em delegacia, os meus brinquedos eram carrinho de polícia, arma de bolinha, de plástico, de pressão, minhas roupas eram da polícia, eu era aquele alucinado, né? Alucinado pela profissão, sempre quis, sempre me espelhei nele. E até então não era necessário o curso superior. Quando eu tava prestes a fazer dezoito anos, mudou a exigência, né? Passou-se a ser obrigatório o curso superior pro ingresso na carreira de investigador de polícia, que era o que eu, então, almejava. E, então, como eu tinha que fazer uma faculdade, eu acabei, né, optando pelo direito que tinha mais a ver com a profissão. Já que eu ia ter que fazer uma faculdade, então, vou fazer aquilo que eu iria aproveitar mais durante a carreira, né? Conhecendo as leis, conhecendo todo o ordenamento jurídico. E aí, por fim, acabei prestando pra gente policial que não exigia o curso superior, né? Não me arrependo, é uma bagagem extra que eu tenho, né? Que eu uso muito, né? O dia a dia nosso é sempre ligado à legislação, mas o interesse da profissão foi pelo meu pai e a faculdade é uma consequência. Muito bem. Então, você já mirava ser, na verdade, né? O intuito principal era ser investigador, então. Sim, eu sempre quis. É o que o teu pai é? Meu pai é agente policial também. Ele é agente policial. Exato. É a mesma coisa na prática, é o mesmo trabalho. A diferença é que, muito antigamente, quando foi criado o cargo de agente, ele era tido como motorista da viatura, então era o piloto da viatura. Hoje em dia, já não existe mais isso. O agente policial, ele faz, ele tem a mesma atribuição do investigador de polícia. Porém, ele não exige o curso superior. É a única diferença, né? Muito bem. Diferença prática não tem nenhuma, faz a mesma coisa. Legal. E, cara, como é que é ser policial, né? É pra todo mundo, tem que ter vocação, porque, assim, você é um cara que eu tenho acompanhado há algum tempo nas redes sociais, aliás, e eu vejo que você é aquele cara da ação, né? Nessa questão, nesse quesito, assim, naquilo que você pratica hoje, na sua atividade como policial, é pra qualquer um, não é pra qualquer um? Tem aquela galerinha ali sentada atrás da mesa, tem a galera que cai pra rua ali. Fala um pouquinho disso, como é que é ser policial? Cara, assim como qualquer outra profissão, tem gente que não tem como ser, né? Assim como, por exemplo... É a minha própria, por exemplo. Exato. Tem pessoas que não tem aí essa capacidade de... De conversar com o público, né? De oratória. Então, não tem como trabalhar no rádio, trabalhar com comunicação. Tem aquela pessoa que não gosta de altura, tem medo, tem pavor, não tem como ela trabalhar aí fazendo qualquer coisa acima do solo. Tem a pessoa que não pode ver sangue, não tem como ela ser enfermeira, ser médico. Então, a polícia também, né? Você tem que gostar muito, como qualquer outra profissão, o primeiro requisito é gostar muito. E você tem que ser aquele cara, né? Que quer fazer um pouco mais, não ser só mais um, né? Em qualquer profissão, tem muitos só mais um. Então, como eu disse, é um sonho de criança, eu amo o que eu faço. E assim, a polícia, às vezes, aparece um ou outro ali numa ação, mas tem muita gente por trás disso, né? Costumo dizer assim, é um time, ninguém faz nada sozinho. Então, por exemplo, às vezes tem um vídeo ali da nossa equipe, a gente entrando, estourando a porta, mas por trás daquilo ali tem o cara que trabalhou na inteligência, que fez o levantamento, tem o o escrivão de polícia, que ele que faz toda a parte burocrática ali, sem ele não tem preso, não tem ocorrência, não tem flagrante. Tem o delegado de polícia, que é quem preside todo o flagrante, ele que vai tocar o inquérito, ele que coordena todo o trabalho. E a equipe operacional, né? Que é aquela que eu integro, que é justamente a equipe que vai lá e a gente fala, dá o pé na porta, tem que ter também ali policiais das mais variadas características. Tem que ter aqueles pitbulls, que é os que vão estourar a porta e ir pra cima, se houver a reação, vai embolar com o cara. Tem que ter aquele cara mais centrado, né? Ô, calma, tá passando o ponto. Tem que ter aquele cara mais experiente, até a gente costuma brincar, quantas vezes o recruta chega na casa, já vai escalando, subindo, vai o antigão lá, abre a maçaneta, o portão tava aberto. Aí tá todo mundo em cima do muro, já se trepando todo. Então, assim, tem que ter vários perfis que juntos chegam na excelência. Sozinho ninguém faz nada, cara. Meu, é que sensacional bater papo com quem realmente entende do assunto, né? Tá ali na vivência dia após dia, porque assim, passa uma visão que a gente até então não havia pensado. É verdade, cara. É todo um time, né? Em prol de uma determinada causa, mas com cada um na sua, cada um ali no seu quadrado, literalmente. Literalmente como uma banda, né? A guitarra não tem nada a ver com o baixo, que não tem nada a ver com a bateria, são instrumentos diferentes que quando se juntam tocam a música bonita. Então é a mesma coisa. Sensacional. É a mesma coisa. Sensacional. O meu avô, Tenente Elias, assim, ele foi, ele faleceu com título de capitão da civil, capitão da polícia. Ele foi vereador aqui na cidade, ele faleceu há 27 anos atrás, né? E a minha, eu estou tocando esse assunto aqui pela questão do respeito à polícia. Assim como você falou, assim, que observava o teu pai e aquilo era uma inspiração pra você, eu não cheguei a pegar o meu avô na ação ali, trabalhando como policial. Eu lembro dele como vereador quando era criança, né? Porque já faz bastante tempo. Mas uma coisa que eu ouço os meus pais comentarem, os meus tios comentarem, os filhos do Tenente Elias, do Capitão Elias, era sobre o respeito que se havia por um policial na época. Isso há 30, 40 anos atrás, né? Aquela coisa do respeito, aquele temor, não medo, mas o temor, o respeito à educação. Olha só, ele é um policial, etc. Como é que você vê a questão do respeito ao policial, a visão do cidadão comum pra com o policial hoje em dia? É assim, Haroldo, isso aí ao transcorrer do tempo, isso tá se perdendo, infelizmente. Hoje a sociedade, ela tem, grande parte dela, os valores invertidos. A polícia, ela é, pra muitos, um mal necessário. Existe até uma comparação muito inteligente de um policial americano, ele escreveu um livro onde ele compara a sociedade como um rebanho de ovelhas. E lá ele diz que os lobos são os criminosos, os cidadãos correspondem às ovelhas, e os policiais, a polícia em si, são os cães pastores. Então a ovelha, ela não gosta do cão pastor, porque ele tá sempre latindo pra coisas estranhas, ele tá sempre estreitando onde ela deve ou não ir controlando. Mas é aquela história, apareceu um lobo, aí a ovelha quer correr atrás, quer se esconder atrás de um cão pastor, que vai tá lá pra enfrentar o lobo. E ele também faz uma comparação que a ovelha, ela não gosta do cão pastor, justamente porque ele é uma lembrança de que existe o lobo lá fora. E qual a diferença do cão e o lobo? Ambos têm dente afiado, ambos têm garras, são voltados pra violência, porém o lobo, ele usa isso contra as ovelhas indefesas. Já o cão, ele jamais vai atacar ali o rebanho, ele vai dar a vida dele pra proteger aquele rebanho indefeso contra o agressor. Isso aí é o desenho da sociedade, ninguém gosta da polícia, né? Assim, ninguém, eu tô sendo injusto, mas a maioria das pessoas não gostam da polícia. Elas não querem que a polícia, por exemplo, as multem se elas estiverem acima da velocidade. Mas se um familiar for atropelado, eles vão questionar por que não tinha uma viatura ali pra ter multado ou parado. Ninguém quer ser abordado, todo mundo às vezes fica irritado de ser parado, ter os documentos conferidos, ver se o carro tá tudo em ordem. Mas se essa pessoa é vítima de roubo, ela questiona como que a polícia não abordou o veículo suspeito. Então assim, a sociedade com o tempo, ela tá perdendo sim o respeito e até pior, ela tá passando a odiar a polícia. Até que ela precise, né? Até que ela precise e aí ela veja a real necessidade. Os policiais mais antigos também dizem isso, né? Com conhecimento de causa, eles eram muito reconhecidos e hoje em dia até você ver televisão, novela, filme, a polícia sempre é vilã, é corrupta, é assassina, é truculenta e o traficante, o criminoso é bonzinho, ajuda a comunidade, é a vítima da sociedade. Então isso vai sendo plantado na cabeça das pessoas que, assim, já chegou, várias vezes a gente tá em bairros mais periféricos, crianças de oito anos, seis anos, crianças que nem sabem, mostram o dedo do meio, jogam uma pedra na viatura, porque é isso que ela tá aprendendo ali, é isso que ela acha certo, né? Ela nem sabe o que ela tá fazendo, mas ela acha que aquilo é certo. Então você vê que já cresce com o valor invertido, não tem como dar certo, é uma coisa matemática que é clara. E você, como citou, acredita que de repente a mídia seria ali, de repente até pelo passar do tempo, a principal vilã dessa promoção negativa da polícia? A mídia também, mas eu creio que tudo. A legislação nossa, por exemplo, o nosso Código Penal de 1940. Nossa! É muito velha. Em vigor hoje. Exato, é uma lei criada há mais de 80 anos, que tá sendo aplicada hoje, com a evolução humana, com a evolução da sociedade. É uma lei que tá parada. Então você pode ver, não só prendendo esse exemplo a polícia, um aluno, um aluno há 30 anos atrás, ele chamava o professor de senhor, abaixava a cabeça. Hoje ele bate no professor, ele não tem respeito nenhum, ele depreda a escola. Então, assim, se não mudar algo e que não vai ser mudado rápido, isso é a longa distância, há um período mais longo, justamente, começar pela educação. A educação falhou lá atrás e hoje tá refletindo o resultado e só tende a piorar. Então, não adianta só repressão. A polícia vai reprimir o que tá acontecendo naquele momento, um crime, uma pessoa que tá ali atacando a sociedade, o cidadão, mas essa pessoa foi formada pela educação. Então, se os pais falam, não falham, se a escola falha, se a fé falha, né? Queira ou não a igreja, a fé, a pessoa que procura aí uma religião, seja ela qual for, e ela acredita em algo, isso já é um freio social. Ela já vai deixar de cometer um crime porque ela acredita ali que o Deus que ela acredita ali, ou não, longe de entrar nesse mérito, mas que aquela religião em si não permite isso. Então, já é um freio. O pai, a mãe, a educação familiar também é outra coisa, desde cedo, né? Ensinar os filhos, isso não pode, isso é feio, isso é crime. E a escola também, mas como eu disse, isso aí vem se perdendo ao longo do tempo e o resultado tá aí, né? Sobra o fardo pra polícia. Cara, que sensacional. Que ponto de vista interessantíssimo. A gente tava citando a questão da legislação, né? Tudo aquilo que resguarda o cidadão no seu trabalho. O que você acha que, de repente, poderia ser mudado pra que essa realidade também pudesse ser transformada? Quais são ali as lacunas, os buracos no asfalto que, de repente, limitam o trabalho da polícia pra eles efetivamente cumprirem o seu dever ali no dia a dia? Com conhecimento de causa pelo trabalho, Haroldo, eu falo pra vocês que a impunidade ou a sensação de impunidade, ela encoraja o indivíduo a cometer crimes. Então, por exemplo, nós temos muitos artigos do Código Penal que existem, caracterizam tal conduta como crime, mas que a pena é irrisória. Então, por exemplo, um crime de ameaça, né? Hoje, ninguém vai preso por ameaça. Então, quer dizer, você pode ter um desafeto ali, que ele vem te ameaçando, você faz um, dois, três, dez, quinze boletins de ocorrência e não vai acontecer nada com ele. Lá no final, ele não vai ser preso, ele não tem como pedir uma prisão temporária, preventiva, pra esse cara que tá sendo uma ameaça pra você. Vai ter que esperar ele tentar te matar. Se você sobreviver, aí você vai lá e representa. Então, são coisas... O furto. O furto é tido como um crime de baixo potencial ofensivo. Hoje, um cara é preso em flagrante por furto. Isso que eu tô falando não é culpa da polícia, não é culpa do juiz, do promotor. Isso é da legislação. Um cara que não tem passagem hoje, se ele for preso por furto, amanhã ele tá na rua por conta da audiência de custódia. Então, quer dizer, vamos pensar lá na vítima. Às vezes, a vítima, a única coisa que ela tinha era aquele bem. O cara vai lá e furta. Esse mesmo cara vai ser no dia seguinte colocado em liberdade. É justo. Compensa ou não pra esse cara furtar? Ele vai trabalhar anos igual a vítima pra comprar ou ele vai furtar, se der certo ficar com ele, se der errado ele ficar preso um dia. E lá no final, ele vai pagar uma cesta básica ou prestar um serviço comunitário se ele não tiver como pagar essa cesta. Então, são essas... Esse excesso, creio eu, essa é a minha opinião pessoal, né? Longe de estar representando a minha instituição. Isso aqui é a opinião do Marcelo. Sim, e falando sobre a legislação. Exato. É o excesso de benefícios que a lei tem para o criminoso. Por exemplo, saidinha, eu particularmente sou contra, né? É óbvio, é uma coisa... Existe uma estatística com relação a... É, 30% não retorna. Então, de ser preso, 30% vai continuar foragido, não vai retornar pra cumprir sua pena. Muitos deles, quando saem, cometem, assim, vários crimes pra levantar dinheiro, porque ele tava preso. Então, no final do ano, Natal, Novo, ele vai sair com a mão na frente e uma atrás, ele vai cometer crimes, né? Não todos, não tô generalizando, mas uma grande parte vai cometer uma série de crimes pra ter dinheiro ali, passar as festas. Como eu disse, muitos não voltam. Então, são coisas que precisam ser reavaliadas, né? Então, o endurecimento da lei penal, hoje, ele é mais que necessário. O crime também se atualiza, né? Ele também migra. Por exemplo, antigamente era muito comum os crimes de sequestro, né? Eles iam lá, arrebatavam a vítima, levavam pra um cativeiro, permaneciam com essa vítima lá dias, meses, e ligando, extorquindo a família, exigindo dinheiro em troca pra liberar essa vítima. Isso foi aprendido lá atrás, né? Foi, o sequestro era um crime político, isso começou anos atrás, por motivação política e tal, e aqueles presos que faziam sequestro, muitos, a maioria, né? Todos de fora do país, eles foram presos no Brasil, em sequestro que realizaram aqui, e jogados na cadeia comum. Eles ensinaram os presos comuns essa modalidade. Isso, existe até um documentário muito interessante que tem no YouTube, lá, gratuito. Lá ele conta a história, como surgiu o sequestro. Então, as quadrilhas aprenderam o sequestro e começaram a praticar aqui, nos anos 90, isso disparou. Hoje em dia, já não se fala muito em sequestro, você não vê muito sequestro. Qual que é a moda? É explosão de caixa eletrônico. Por quê? Porque o sequestro, como começou a ter demais, a lei endureceu pro lado do sequestro. Então, além de ser um crime complicado, precisa de muito investimento, eles têm que ficar com a vítima ali por dias, meses, né? Gerando gastos, gerando risco de qualquer momento serem presos. Essas quadrilhas passaram a fazer furto de caixa eletrônico. Por quê? Como eu disse, qual é o crime? Furto. O sequestro lá, o cara ia tomar 20 anos de cana, o furto é de 1 a 4. Aí se agrava porque ele usou explosivo, porque ele usou... Mas no final, entre aspas, para aquele cara compensa ele arriscar. Se ele explodir o caixa eletrônico e conseguir levar, ele vai ficar rico. Se ele for preso, ele fica 3 anos e sai. Então, isso aí encoraja o crime, né? Engraçado que cai naquele assunto que você tá falando sobre a atualização da legislação, sobre a atualização da própria sociedade, porque os crimes vão mudando, né? E engraçado que eles vão vendo que uma coisa... E isso é uma questão óbvia, né? Eles vão vendo que uma coisa vai dando problema. Não, aqui zicou. Vamos pular pro outro lado aqui, que esse aqui a gente fica rico e tem menos pena. Então, e é engraçado que... Eu queria perguntar pra você como é que você vê, como é que você analisa, até porque você tá em contato com esse pessoal. Os bandidos, se é que eu posso chamar assim, eles têm consciência da legislação e das lacunes ali, dos erros nela, pra poderem atuar com menos pena. Eles têm essa consciência, assim? É até engraçado, às vezes a gente cumpre mandado de busca, a gente realiza prisões de indivíduos que não sabem nem conversar, eles não sabem, às vezes são semi-alfabetos, mas conhecem os direitos dele. Ó, isso, isso, viu? Eu não vou ser ogemado porque eu não ofereci resistência. Ó, eu exijo a presença do meu advogado aqui. Quer dizer, o cara, ele sabe o que ele tem direito, ele não sabe os deveres dele que ele não cumpre, né? Com a sociedade. Faz o que quer. Vende droga, põe canhão na cara dos outros, mas ele sabe os direitos. Então, como eu disse, às vezes a gente conversando, assim, com o cara que foi preso, ele já começa a fazer a conta. Bom, eu sou reincidente, então eu vou cumprir dois quintos da pena porque o meu crime é idioma, e aí eu vou sair daqui tantos anos, eu vou progredir de regime? Coisa que às vezes nem a gente sabe. Ele já começa a fazer a conta e ele sabe mais ou menos quanto ele vai tirar no fechado pra ir pro semi-aberto pra conseguir a carteirinha, né? Que é o regime aberto, quando ele é colocado em liberdade tem que ir lá no fórum assinar. Então, isso ele sabe. E como a gente tava falando, hoje o que que tá em alta? Qual o crime que tá em alta hoje? São os crimes cibernéticos. É, golpe por internet e telefonia, né? Então, esses golpes inúmeros que tem, falso sequestro, aqueles golpes que eles aplicam em sites de venda, tipo OLX, muitos em sites de venda de veículos. Como eu disse, o criminoso, ele vai se atualizando. Quando ele corre menos risco? Pegando uma arma e indo assaltar alguma coisa ou de dentro de algum lugar, ele na casa dele com o notebook, pensando em algo pra ele ganhar um dinheiro fácil. Então, eles buscam cada vez um risco menor de ser preso ou acabar sendo morto numa ação, se ele estiver armado, né? E ganhar mais. Então, o criminoso também se atualiza. Cara, que coisa. Isso puxa uma outra linha sensacional sobre aquilo que, inclusive, a gente comentou anteriormente aqui no podcast, no início do nosso bate-papo, sobre a atualização da legislação sobre isso. Por exemplo, vamos falar da estrutura policial pra essa questão do crime cibernético. Hoje, eles têm 100% de capacidade, tranquilidade, equipe, número de policiais suficientes pra entrarem de cabeça no crime cibernético, por exemplo, ou de repente naquele sequestro eletrônico, é isso? Qual é o nome dele? É, o sequestro virtual, né? Virtual, virtual. Qual é a estrutura da polícia hoje, digo, no geral, englobando com relação, de repente, a uma ação de rua? É a mesma? É deficitária? Como é que é? Então, da mesma forma que o crime atualiza, a polícia também atualiza junto. Então, com essa onda de crimes cibernéticos, já existe delegacia de combate a crime cibernético, é uma delegacia especializada nesse tipo de crime, né? Com policiais que eles têm, assim, uma total aptidão pra essa parte técnica, um conhecimento quase de um hacker aí, vamos dizer, né? O cara é um hacker, né? Ele tem um conhecimento, assim, muito acima pra conseguir rastrear, identificar essas pessoas. E os policiais de campo atuam junto, porque queira ou não. Então, a equipe de inteligência vai tentar chegar naquele indivíduo. Quando chega, quem vai lá dar o bom dia são os policiais da equipe mais operacional, né? Que vão cumprir o mandado, vão lá prender o computador, procurar armas, eventuais outras provas, né? Cumprir o mandado de prisão. Então, volta em tudo que a gente conversou no começo. É um time, é uma banda, né? Cada um fazendo a sua parte. Legal, né? Bacana a gente saber que a polícia, ela tem trabalhado também, inclusive, nessa atualização. O crime se atualiza, a polícia também se atualiza. E já falando nisso, nessa questão de atualização, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser a comparação, por exemplo, do Brasil com relação a países de primeiro mundo. Como está o Brasil hoje perante, eu tô falando no geral, na segurança no geral, também com relação à parte de legislação, inclusive, rua, etc. Com relação a países de primeiro mundo, como, de repente, Canadá, Estados Unidos, como é que existe uma comparação que chegue no equilíbrio e é completamente desnivelado? Como é que você vê? Eu acho que não dá pra comparar, porque é outra educação, é outra legislação, é outra cultura. O meu cunhado e minha cunhada residem hoje fora do país, né? Lá, por exemplo, eles compram aí um iPhone, que é o ovo de ouro aqui no Brasil, né? Compram o iPhone que lançou. Eles compram isso por internet, o correio põe na porta da casa e vai embora. Fica lá duas, três, quatro horas na rua, ali na calçada e ninguém põe a mão. Mentira. Porque se alguém pegar e vai descobrir quem foi, porque lá tem câmera cada metro quadrado, o cara vai ficar seis, sete anos preso por conta de um iPhone que qualquer um tem acesso lá, né? Não importa o cargo, não importa, você não precisa ser rico. Então, é outra realidade. Lá não tem aquele lugar que aqui só rico come, pobre não entra. Não, todo mundo tem acesso a coisas boas, a coisas de marca, por um preço justo que todo mundo consegue pagar. Então, lá, materialidade, assim, coisa material não tem tanto valor. Carro bom, todo mundo tem, seja lá o empresário ou alguém com um cargo menor. Todo mundo come num lugar legal, todo mundo tem o iPhone do ano. Então, e a lei pune severamente quem transgredi-la. Então, não tem como se comparar com o Brasil. O Brasil, se você deixar o seu carro dez minutos aberto, vai passar alguém lá e puxar uma blusa, vai furtar que seja um potinho de chicletes, porque é da cultura, né? É uma coisa que está cada vez mais se normalizando. Pessoas até que defendem esse tipo de gente. Ah, mas ele é um coitado. Se ele não pegar o seu, ele não vai ter nunca. Começa a normalizar o crime. Isso daí é uma tragédia anunciada, né? Então, nós estamos colhendo o resultado disso que vem sendo plantado. Sim. Inclusive, eu me corrijo se eu estiver errado, eu vi alguma coisa, eu não lembro onde, talvez seja pelo YouTube, internet, alguma coisa assim, da Cunha. Eu não lembro muito bem onde eu vi isso, mas alguém estava contando que, se não me engano, no Canadá, os policiais, eles têm uma espécie de trava no Cudre. E eles chegam a se aposentar sem destravar a arma, ou seja, sem sacar a arma para ninguém. Porque não há necessidade, de repente, não há abordagem, mão na cabeça, deita no chão, vou revistá-lo, etc. E é uma coisa que a gente vê que, definitivamente, no Brasil, não existe nem dá para existir. Porque, como você falou, muito bem, muito bem disse, a realidade, a cultura, a legislação, a mídia, prega completamente outra realidade, né? E já falando em realidade, eu queria saber quais são os maiores problemas, problemas, os desafios que você encara na sua atuação como policial. Para quem não sabe, o Marcelo Oliveira, como a gente estava comentando, é aquele cara, não sei se o termo é esse, mas é o cara da rua, é o cara pé na porta. A gente pode colocar dessa forma? Qual seria, assim, o maior desafio, o maior problema que você encara hoje, somos de Piracicaba, no seu trabalho como policial? Assim, hoje, Haroldo, eu estou na delegacia, já há seis anos, eu estou na delegacia de combate ao tráfico. Eu atuo diretamente na DISE, que é uma delegacia especializada em tráfico. Não necessariamente eu só faço isso. A gente esclarece o homicídio, a gente prende assaltante, a gente prende arma, carro roubado, o que aparecer, a gente vai fazer. Mas a nossa especialidade da delegacia é o combate ao tráfico. Qual que é a nossa maior dificuldade? É a própria população que não ajuda. Nós não temos bola de cristal, né? Vamos ser realistas. Se o povo fizesse a parte dele denunciando, nosso trabalho ia ser muito mais fácil e com resultado muito mais positivo. E além das pessoas não denunciarem, não fazerem a parte dela, elas ainda criticam. Então, por exemplo, o ano passado nós pegamos um veículo interceptor que estava vindo do Paraguai para cá com mais de 900 tijolos de maconha dentro do carro. 900 tijolos dentro do carro? Exato. Não consigo nem entender. Foi um trabalho de meses se a gente conseguir monitorar e prender essas duas pessoas. Teve gente, e não foi uma, duas, foram várias, que ainda criticou o trabalho em rede social, em canais de mídia. Criticou que é, mas prendeu isso aí e passou vários outros. Como se nós já tínhamos deixado. Aí você vai lá, está passando com a viatura em um determinado local, você vê o cara ali entregando droga, você realiza a abordagem, você não pode prevaricar, você tem que realizar a prisão. Pega lá 20 porções de entorpecente. Aí, obviamente, isso sai na mídia e tal. Aí aparecem os leões do teclado. Ah, mas esse aí é pequenininho, porque não pega o grande. Só que ninguém denuncia o grande. Ninguém denuncia. Porque, imagina, a população, ela tem direito à segurança pública, mas é dever do cidadão também. Segurança pública é dever do cidadão. Se você está vendo que na frente da sua casa tem um lugar que guarda droga, tem alguém que vende droga, tem um cara que faz roubo, é sua obrigação como cidadão denunciá-lo. Você não precisa se identificar. Hoje já tem aquele canal 181, você vai em qualquer telefone, liga, ninguém pergunta seu nome, isso não é rastreável. Você vai lá e faz a denúncia. Só que as pessoas não fazem isso, elas só querem resultado. E é aquela história, sentado na poltrona, com o teclado no colo, fala o que quer. A internet deu voz para os idiotas, deu voz para todo mundo, na realidade. Então, hoje a nossa maior dificuldade é essa. A gente chega num bairro, todo mundo vira as costas, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Às vezes acontece um roubo, um homicídio ali, a luz do dia, não tem testemunha, ninguém viu. Mas vai você abordar alguém lá que já aparece dez celulares filmando para ver se você vai agir com excesso. É assim. E aí o abordado vê que tem gente filmando, ele já começa a aumentar o tom, que é para você perder o controle, para você, de repente, também, gritar com ele, de repente, usar força para contê-lo, para algemá-lo. E aí, entra naquele coitadismo. No dia seguinte, está no YouTube lá, o seu vídeo algemando o coitadinho, usando força contra o coitadinho, e você vai responder isso, sob risco até de ser penalizado, né? Às vezes, talvez, até perder o emprego. Então, é pisar em ovos, tem que tomar muito cuidado. Gente, como você falou, a rede social é perigosíssima. Bem utilizada, é uma excelente ferramenta, né? Mas, como tem sido utilizada, pelo amor de Deus, é como você falou, os leões do teclado, né? Atrás do teclado, sentadão, bem escondido, é leão. E, cara, essa problemática que a gente está falando, por exemplo, do seu trabalho aqui em Piracicaba, é uma geral? Inclusive, nos bastidores, antes de começar aqui o podcast, a gente estava batendo um papo sobre isso, né? É uma geral no país, essa questão? Por exemplo, e essa realidade que você enfrenta, um policial no Rio de Janeiro, em BH, em qualquer outro lugar do país, também enfrenta? Eu nunca atuei nesses estados, mas, pelo que a gente vê, às vezes, até já aconteceu de trocarmos informações com policiais de outros estados que vieram para cá. Nós também já fomos em outros estados cumprir prisões de indivíduos daqui, que cometeram crimes aqui, depois fugiram. Nós já fomos para o Mato Grosso, a gente já foi para o Paraná, a gente já foi em estados de Minas Gerais. Então, em conversas com os policiais, é mais ou menos a mesma coisa, né? A dificuldade é a mesma, a população não ajuda, não quer saber de nada, não quer se envolver em nada. Às vezes, tem ali um homicídio, todo mundo viu, aí a polícia fica três, quatro meses para conseguir identificar uma pessoa que ali todo mundo viu, poderia ter já no dia denunciado, ter dado a deixa, né? Então, assim, dificulta muito o nosso trabalho. Poderia ser mais fácil e isso é bom para a própria população. Sim. Se você tem um criminoso na sua rua, é interessante que ele seja preso logo, né? Um vizinho seu ali tenha armas, tenha drogas, é bom que ele seja logo preso até para a sua segurança, segurança da sua família, mas ninguém pensa nisso. A pessoa não pensa, é justamente, o que será que a pessoa pensa, né? Aquilo vai se voltar contra ela. Não, não, eu não vi nada, não vi nada. De repente, por um embalismo, né? Não, eu não vou comentar que esse cara é meu amigo. Não, esse cara é meu conhecido. Não, eu não conheço, mas eu também não vou entrar na treta, porque pode ser. Meu, não é treta, é a sua própria segurança, como você falou. Existe aí toda uma descrição sobre essa questão, então... Mas entra naquilo que também já conversamos. O que a televisão mostra? Os filmes e as novelas e tudo. Ah, eu vou denunciar? Mas se esse policial for corrupto, aí vai me matar depois. Então, é o que eu digo, os valores são invertidos e as pessoas começam a temer a polícia e ser amigo do vilão. Caramba, gente. É uma coisa que o cidadão pensa, bom, mas eu vou denunciar uma ex-policial, não conheço, será que ele vai contar que fui eu? Será que tem alguma maneira deles rastrearem? Então, o cara, deixa aí, vai, deixa ele vender a droga dele, pelo menos, e isso aí vai virar uma bola de neve. E você está aqui para esclarecer para o nosso internauta que isso não acontece. Você, por exemplo, tem uma linha, por exemplo, em que você denuncia, não é identificado e a pessoa pode ficar ali tranquila para fazer esse tipo de denúncia, né, Marcelo? Sim, até aproveito aqui, no caso de Piracicaba, quem tiver alguma denúncia de tráfico de drogas, de homicídio, seja qual for o crime, existem várias delegacias especializadas. Eu atuo na delegacia especializada em combate ao tráfico, mas existe no mesmo prédio da DEIC a delegacia de homicídios, a delegacia de furto e roubos. Se o crime for de cunho sexual contra uma mulher, existe a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher. Tem polícia para tudo. O povo pode e deve fazer a denúncia. Pode ser através do 197, que é o telefone da Polícia Civil, a central vai receber e vai direcionar a denúncia para aquele setor especializado, né, vai ver do que se trata e pôr para o setor mais adequado, que tem mais condições de fazer aquela apuração. Pode ser no 181, que também é uma base de dados que vai cair lá em São Paulo, vai vir para cá, quer dizer, recebem muitas denúncias por dia, não tem nem como, nem que eles quisessem, eles vão conseguir rastrear. Isso aí não precisa ter medo nenhum, não precisa se identificar. Eu recebo muita denúncia por pessoas que acompanham minha rede social, porque, queira ou não, elas veem ali na rede social o nosso dia a dia. Então, isso vai passando credibilidade, vai passando confiança, tipo, ó, bom, esse cara aí, ó, ele faz. Então, assim, não é nada incomum receber denúncias de conhecidos e de pessoas que eu também nunca vi, que às vezes chamam, mas é sempre assim, a primeira coisa, ó, pelo amor de Deus, tal, tal. E é o que eu sempre digo, pode arrancar meu braço que eu nunca vou falar o nome, seja até para um amigo em rodinha de, ali, né, no meu horário de lazer, eu nunca vou citar uma pessoa que passou uma informação, porque eu sei o que isso pode causar. Isso pode custar a vida dela, né? A lei do crime ela não perdoa. A nossa lei é uma porcaria, mas a lei do crime não perdoa. Então, essas pessoas que colaboram, elas podem, né, e devem continuar colaborando. As que não colaboram precisam começar a ajudar mais a polícia, porque elas mesmas vão ter um retorno. E como eu disse, ninguém precisa ir lá pessoalmente na delegacia, mostrar o documento e dar a cara tapa. Mas faz a ligação 81, de qualquer orelhão, de qualquer telefone celular, de qualquer, ninguém não vai chegar nesse número, a gente só quer ter a informação para poder trabalhar ela e realizar a prisão, se caso for verídico, né, se for uma denúncia verdadeira, naquela oportunidade melhor, né? Quando chegar a carga de droga, quando um indivíduo sair da residência armado, então a gente precisa da denúncia para conseguir trabalhar, que nem ninguém tem bola de cristal. Sim. Para saber onde tem arma, onde tem droga, onde vão assaltar hoje à noite. É necessário. É necessário, exatamente, a denúncia. A participação com a denúncia. Cara, já falando nessa questão de drogas, muito se fala hoje, aliás, há muito tempo, mas principalmente hoje, né, parece que com esse tudopodismo, né, tudo pode, tudo tá liberado, com essa Sodoma e Gomorra, né, que parece que o mundo tá virando. Liberação, vamos falar assim das drogas, não vou falar das drogas, mas o canábis, vamos falar da maconha. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, né, olhando ali clinicamente, né, principalmente nessa questão das drogas que você age ali com maior vigor ali. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Porque, assim, tem alguns países que liberaram isso e não apresentaram grandes mudanças em índices de violência, de queda de tráfico. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Vamos voltar na questão da educação, da cultura. Cigarro é liberado, né, é uma droga lícita. Droga lícita. Primeira coisa, acabou com o contrabando de cigarro? Nunca, de maneira nenhuma. Quantas pessoas no Brasil hoje estão em fila do SUS com efisemas pulmonares, com câncer, com mais variadas doenças por conta do cigarro? Cara, conheço vários, inclusive, famílias. Quantas pessoas estão hoje aguardando tratamento público pra cirrose, pra qualquer outro tipo de doença causada pelo álcool, que é uma outra droga liberada. Quantos acidentes de trânsito, quantas mortes por violência doméstica, briga envolvendo pessoas alcoolizadas acontecem. Então, olha o que tudo isso gera. Se liberar maconha no Brasil, primeiro que daqui 20, 30 anos nós vamos ter uma legião de zumbis com os neurônios torrados e que não vão ter um respaldo do Estado. Não vai ter atendimento especializado ali neurológico pra curar essas pessoas, porque é comprovado que o uso da maconha queima o neurônio, né. Quem usa diz que não, mas cientificamente é comprovado. Faz mal. Faz mal e pronto. Então, assim, essas pessoas... E é engraçado que não vai diminuir o tráfico, como você falou, cigarro. Não vai parar o tráfico. Não vai parar o tráfico. Porque além dessa questão de daqui a um tempo ter muita gente precisando de tratamento médico especializado e o SUS hoje já não dá conta das vítimas, entre aspas, do álcool e do cigarro, então nós vamos... É um problema que vai crescer lá na frente. Vai ser uma bola de neve que vai ser chutada lá na frente. Ainda tem a questão do quê? Quanto custa a maconha hoje na biqueira? X. Quanto vai custar se ela for liberada? 3X. Porque vai incidir quantos impostos? Com certeza. Quantos impostos vão incidir em cima, igual ao cigarro? Então, aquela pessoa que não tem tanta renda, aquela pessoa que não tem, ela vai continuar comprando de tráfico. Ela não vai comprar ali num posto de gasolina, uma maconha legalizada que vai custar 3 vezes mais. Não tinha pensado. Você não vai acabar com o tráfico. Você vai liberar uma coisa que vai dar problema lá na frente, vai causar um problema social, pessoas com reflexos do uso dessa droga e não vai acabar com o tráfico, que é o objetivo. E sem contar que estamos falando do Brasil, né? A maconha vai perder a graça. Aí as pessoas vão para um algo mais forte e vai querer liberar esse algo mais forte. E daqui a pouco é uma bola de neve. É verdade. É uma bola de neve. Que doideira. Meu, a gente estava falando sobre a questão de classe social, de outros países, primeiro mundo, etc. Ocorrências com relação a classes sociais. Existe ali uma determinada, um determinado tipo de crime ou ocorrência que ocorre mais em determinada classe A? Vamos colocar classe A, classe B, classe C. Existe uma diferença, por exemplo, de uma linha assim de, sei lá, ocorrências específicas para determinada classe social? Existe isso. Pinto a dúvida aqui. Não tem uma lógica assim. Existe uma incidência um pouco maior de crimes mais fáceis, vamos dizer assim, entre aspas, de se cometer pelas pessoas de uma classe mais pobre, que é, vamos dizer, o roubo, o tráfico. Porque assim, o cara está ali, está desesperado, a família está passando fome. Aí ele vai lá, pega uma arma e faz um assalto. Ou ele vai lá, aceita vender droga. E existe uma propensão maior dessas classes mais elitizadas. Esses crimes mais sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, desvio de verba. Então, é óbvio que aquele cara que mora na periferia, ele não tem como lavar dinheiro porque ele não tem dinheiro. Ele não tem como cometer enriquecimento ilícito porque ele não é rico. Ele não tem como desviar algo porque ele não tem acesso. Mas já aprendemos vários filhinhos de papais traficando, pessoas que não precisam, que não tem essa justificativa de que eu fiz porque precisava. Não, o pai dá tudo e o cara vai lá ainda e para fazer gracinha para as meninas, para impressionar os colegas, adquire drogas para repassar. Nem lucrar com isso, mas repassar. Nós tivemos um caso aqui que a gente prendeu um cara que, óbvio, não vou citar nada para identificá-lo, mas o pai dele chorava ajoelhado assim de cortar o coração, de ver ali as coisas que o pai dele falava, pô, dei carro, olha onde você, olha o teu quarto, olha o que você tem, cara, o que que é isso? O pai dele nem sabia o que era aquilo. Ele falou, meu, se eu visse isso, eu não ia saber que era droga, eu nem sei o que que é isso. E o filho dele fazendo. Aí o moleque ainda falou, nossa, nem lucro com isso. No final das contas, se for ver, às vezes eu acabo pagando porque eu compro, dou para um, dou para outro, vai para uma balada, vendo para um. Então, assim, o cara que ficou, foi condenado aí há vários anos, né? Tomou seis, sete anos de prisão e ele não precisava fazer aquilo. Mas não isenta também, não significa que quem precisa, né? De dinheiro deva cometer crimes. Mas eu digo assim, você falar que só pessoas pobres cometem crime é o maior absurdo do mundo. Mentira. O tráfico está nos grandes condomínios, o tráfico está em qualquer lugar da sociedade. O roubo, o crime está em qualquer bairro, não tem essa de, ah, é só periferia. Isso é absurdo. Do mesmo jeito que tem muita gente trabalhadora na periferia, tem muita, aliás, a maioria é. A maioria, se você pega um bairro periférico, você vai ver ali que a grande maioria são pessoas honestas que, infelizmente, não tem, né? Uma renda que gostaria de ter, uma condição melhor. Só que essas pessoas acabam sendo caladas e omitidas pela minoria, que são os caras violentos, que são os caras envolvidos no crime. Porque é o que eu disse, a pessoa mora ali. Eu vou denunciar o meu vizinho? Eu não vou sair daqui, vou continuar aqui, vou continuar pobre. Eu vou denunciar o cara e se isso vazar? Então, esse medo, você fala, quer saber? Deixa ele aí. Só que amanhã, o filho da pessoa que poderia ter denunciado vai estar trabalhando para o traficante. E aí o filho pode ser preso, pode acabar sendo morto numa dívida, porque o tráfico não perdoa, né? Não perdoa. Perdeu droga, aconteceu algo ali, eles tiram a vida da pessoa e pronto. Não tem lei, não tem julgamento, não tem direito de defesa. Então, isso tudo tem que ser pensado. Você não vai denunciar o cara lá? Amanhã seu filho está trabalhando para ele. Amanhã esse cara está entrando na sua casa, mandando você guardar droga que a polícia está chegando. Você vai falar, não? Então, respondendo a sua pergunta, não existe uma lógica, uma matemática exata. O crime está em todas as camadas sociais, em todas as cidades, bairros e, infelizmente, é a realidade. Muito bem. Marcelo, uma pergunta assim que me veio à mente, inclusive eu observando você se comunicar, aliás, você se comunica muito bem, é muito legal a gente trocar ideia com quem se comunica muito bem, que a gente fica calado, a gente fica ouvindo, absorvendo, porque é muita informação bacana para o Haroldo e, com certeza, para o internauta. E eu tenho uma outra pergunta em cima disso, porque eu vejo que você é um cara extremamente controlado, né? Eu te sigo nas redes sociais, eu vejo também que você, que já caímos na pergunta que seria essa, você é um cara, por exemplo, que tem o seu lazer, você tem a sua vida amorosa, etc. Cara, o seu trabalho na rua exige um Marcelo, né? Um Marcelo profissional, o Marcelo que tá ali exercendo a sua função como policial e, cara, aquele Marcelo em casa. Cara, existe uma chave que você desliga, você traz aquela carga pra sua casa, como é que funciona essa chavinha? Eu tô falando assim, porque assim, eu trabalho com os internautas aí, o pessoal que nos assiste, eu sou locutor publicitário, né? E, antes disso, eu era dublador, já trabalhei em várias rádios, etc., mas tô citando a questão da dublagem, porque eu interpretava vários personagens, né? Então, por exemplo, a gente chegava a dublar três, quatro séries no dia e, depois, eu voltava pra rádio pra ser um outro personagem, porque acaba sendo um personagem, você tá ali como locutor, como profissional, e volta pra casa. Ou seja, estou falando não em si, da figura personagem, mas eu era seis, sete arudos ali naquele dia. Voltando à pergunta, como é que você desliga a chave? Imagina que você caiu pra rua, meteu o pé na porta, o cara ofereceu resistência, você teve que usar ali a força pra conter, pra prender, pra algemar, aquilo foi estressante. Você chega na tua casa, putz, eu preciso comer, quero assistir uma TV, vou ter vontade de tomar um sorvete, comer uma pizza, etc. Como é que você lida com essa questão, com esses Marcelos? A gente acaba acostumando, Haroldo. Eu já, né, cresci vendo meu pai na profissão, eu cresci em delegacia, vivendo indiretamente ali, né, a profissão, então eu já tinha noção de como era. Mas, assim, na polícia você tem que abrir mão de muita coisa, né, pra você, se você quer ser um policial, até pra quem estiver ouvindo, sonha ser policial, você tem que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que deixar de frequentar alguns lugares, nem todo lugar dá pra você ir, né, a sua segurança vai estar sendo exposta. Por exemplo, se eu for numa pizzaria, num barzinho, numa lanchonete e não tiver ali um lugar pra eu sentar de costa pra parede, vendo quem entra e quem sai, eu vou embora, eu não vou sentar na calçada de costa pra rua, nem que a vaca tuça, né. Se eu chego num determinado lugar que o público ali, olha, já prendi aquele, e isso é uma coisa, assim, que é super comum. Vou dar um exemplo aqui, o Rodeio, é um lugar que você dificilmente vai me ver lá. Fui uma ou duas vezes, assim, contrariado, porque é aquela multidão, aquele público, às vezes vem ali uma garrafada, uma pedrada, você não vê da onde, você tá armado ali, é muita gente, às vezes alguém que você prendeu, ou parente de alguém que você prendeu. Então, não é um lugar ideal pra você estar, né, na minha concepção. Sim, eu concordo. Então, pra acontecer algo ali, é um piscar de olho, então é melhor eu não ir, né. Aglomerações, festas, coisas regadas à bebida, eu não, por exemplo, particularmente eu não bebo, não gosto, nunca gostei, dificilmente, assim, se eu tô na minha casa ou na casa de algum amigo, alguma festa, assim, de família, bebe uma coisinha ou outra, assim, mas não a ponto de ficar ruim, não gosto, até por conta, como eu disse, da questão de segurança. Depois que você entra na polícia, você começa a ver as coisas com outros olhos, né. Pode dizer, assim, que 80% dos crimes que ocorrem, ocorreram porque a vítima deu mole, a vítima, ela não previu aquilo, né. A gente vê, por exemplo, os roubos à residência, pô, você tá vendo ali a filmagem, o cara chegando na casa dele, tem um carro estranho parado na porta, tem uma moto, tem um carro, o cara abre o portão e entra. Você vê aqueles furtos que ocorrem em lojas, no corredor comercial, a mulherada lá indo comprar roupa, ela põe a bolsa nas costas ali, passa a bolsa pra trás e tá tão empolgada ali que ela não vê quem passa, puxa a bolsa, tira a carteira. Então, se você adotar uma postura mais, né, vamos dizer assim, protetiva, uma postura mais, qual a palavra? Defensiva. Defensiva. Dificilmente você vai ser vítima, não que seja impossível, mas o criminoso escolhe o mais fácil. Se ele tá escolhendo qual caso ele vai pular, ele vê uma com o muro baixo, a outra com o muro alto, câmera e cerca elétrica, ele vai pular aquele muro baixo, né. Se ele vê uma mulher na rua com a bolsa nas costas, mexendo no celular ali sem prestar atenção e uma outra mulher já mais atenta, ele vai na mais fácil. E isso é, como eu disse, é questão de bom senso até, né. Então, por exemplo, se eu paro num semáforo, eu já tô vendo quem tá do lado, quem tá do outro, quem tá parando atrás, meu vidro sempre fechado pra eu ter tempo de reação em caso de necessidade. E aí, às vezes, eu paro, vejo do lado, assim, um carro com uma mulher sozinha, com o vidro todo aberto, a bolsa em cima da... A bolsa em cima do banco. Então, assim, não deveria ser assim se fosse um país de primeiro mundo, mas hoje em dia tá dando mole, né. Infelizmente, a pessoa tá no carro dela, com a bolsa dela, mas a realidade não tá mais permitindo isso, né. Você dormir com a porta aberta, você não trancar um portão, é uma coisa, infelizmente, que você precisa adotar algumas medidas. E na polícia, quando você vira policial, não tem essa chavinha que você falou, não tem como eu... Acabou o meu trabalho, eu desligo e vou embora em paz. Eu posso sofrer um atentado, eu posso tá passando pra ir embora e presenciar um roubo. Então, o meu dia, 24 horas, é ligado na profissão. Eu tô andando na rua, eu passo por um posto, eu tô olhando se não tem ninguém ali, de repente, com a mão levantada, sendo roubado, uma padaria, uma movimentação estranha. Já foram várias vezes que eu passei de folga, vi alguém traficando, paro o carro, chamo a viatura ali, permaneço na campana, porque eu não posso prevaricar, eu não posso passar por algo de ilícito, ver um cara vendendo droga, alguém fazendo roubo e fingir que não vi, né. Assim como o médico não pode ver alguém passando mal e deixar de socorrer. Então, você tem que atuar 24 horas, você acaba adotando essa postura sempre alerta 24 horas. É lógico, a gente precisa de lazer, como você disse, eu gosto de pescar, eu gosto de esportes, né, treino jiu-jitsu, musculação, que é onde eu extravaso ali aquela carga de estresse. A gente precisa disso também, nós somos seres humanos, somos robôs. Chega uma hora que, né, a sobrecarga é grande, mas não pode esquecer que a profissão sua é policial e você sair bobeando, sair desarmado nunca, nem pra pôr o lixo na rua. Literalmente, se for atender a porta ali, um lanche que pediu, pôr o lixo na rua, arma na mão, arma na cinta, não pode dar bobeira, que é a hora que você baixar a guarda é quando vai acontecer algo. É muito bacana, novamente repetindo aqui, bater um papo com você, porque eu ia perguntar justamente o fator psicológico. E a cabeça, como é que fica? Você acabou de responder. Pratica ali a sua pescaria, a sua musculação, o jiu-jitsu, você faz com o Bandeira. É, o Bandeira foi embora, fiz com ele. O Alessandro não tá mais aqui? Tá nos Estados Unidos, já faz uns três anos. Agora mudou a Bandeira, então. De Brasil, tá nos Estados Unidos, não sabia, cara. Alessandro Bandeira. Tá lá, tá super bem, tá dando aula na academia do Gregor Grace. Caramba, gente. Bem, filho dele, filho de peixe, peixinho é, né? Jiu-jitsu. O moleque, quando eu comecei a treinar, tinha 12 anos, a gente odiava dele. Hoje não dá nem pra chegar perto. Tá ganhando tudo lá. Vou até dar um abração pra ele, pro Alessandro, pro Arthur. Salve pra galera. São dois caras excepcionais ali, como pessoa e como atleta, né? E hoje eu treino com o Flávio e o Gustavo Junqueira. São os dois irmãos que são pupilos do Alessandro, né? Começaram com o Alessandro. Treinei com eles também ali desde o início. Viu o Flávio crescer no jiu-jitsu e hoje chegou onde tá aí o Gustavo também. São dois caras excepcionais também. Referência aí no... Quem falar de jiu-jitsu na região e não conhecer os dois, não tá falando do mesmo esporte. Muito bem. Gente, falando de admiração, tá aqui uma pessoa que eu já conhecia ali, pelo menos de uma maneira superficial, podemos dizer. Conhecer de hoje, tudo bem, trocar uma ideia ali na academia, etc. Mas tô admirando você, assim, triplamente pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, pela pessoa honesta que a gente vê que você é, pelo empenho de profissional que você tem. Então, é uma honra pra mim estar batendo esse papo com você. E até pra finalizar, eu queria que você desse, de repente, uma dica ou uma... qual seria a palavra? Deixasse uma mensagem, de repente, pro cidadão, em geral, pra que colabore com relação à própria segurança, a um melhor país pra todos, a um melhor... ser um melhor vizinho, uma melhor pessoa, etc. Que dica você daria, até pra gente finalizar esse bate-papo que rendeu demais, pra que não fique esperando, de repente, as pessoas fazerem a política mudar, mas, de repente, ela colocar uma sementinha ali e fazer aquilo germinar, crescer e ela fazer a parte dela, assim. O que você deixa com relação a uma mensagem final do Marcelo Oliveira pra os ouvintes, telespectadores e internautas do pódio dele? Como eu disse, Haroldo, eu acho que as pessoas não podem pensar só no próprio rabo, né? Desculpe até a expressão, mas se ela tá vendo algo errado, não espere acontecer com alguém próximo pra denunciar, né? Por exemplo, se você vê ali um vizinho que agride a mulher, não espere ele matar ela pra depois você dar entrevista lá e ficar famosinho, dizendo que você viu, né? Participar, como as pessoas gostam de participar. Se você foi omisso ali por meses vendo a agressão, se você sabe um cara ali que tá vendendo droga, que tá aliciando pessoas, não espera ele aliciar um parente seu ou ele acabar matando alguém ali que tá devendo droga? Pra depois você denunciar. Quantas pessoas, né? Quantos filhos estão se perdendo? O traficante é o pilar do problema, porque ele alicia pessoas, molecada aí que deixa de estudar pra vender droga. Ele vende algo que muitos filhos, pais, acabam se viciando e vão lá comprar. Essa droga destrói lares, né? A família do usuário sofre muito porque isso repercute dentro de casa. O cara que faz roubo, que vai lá, pega a vítima, amarra, bate, põe a arma na cara. Você não tem que esperar esse cara fazer com alguém que você conhece pra você denunciar. Você pode prevenir isso, você pode prevenir uma morte, você pode prevenir uma tragédia. Então, denuncie, faça a sua parte. Como eu disse, não precisa se identificar. Vai lá, liga um 81, liga um 97, faz a denúncia, faz sua parte de cidadão, planta sua sementinha, que lá na frente você vai estar evitando o mal maior. Muito bem. Marcelo Oliveira, meu amigo, um cara que eu tô admirando triplamente, como eu falei, cara sensacional, parabéns aí pelas suas colocações, pelas suas respostas, pela aula que você deu pra gente e eu queria aqui que você colocasse algumas, tipo um bate-bola pra gente encerrar definitivamente aí com chefe de ouro. Um ídolo teu? Um ídolo? Um ídolo teu. Ah, tenho vários, cara. Se eu falar assim... Consegue escolher um assim? Vamos lá. Um cara, número um. Profissionalmente, meu pai. Seu pai. Não só profissionalmente, mas em tudo, né? Um ídolo é meu pai, é quem eu me espelhei. Fora ele, dentro da polícia, eu tenho vários ídolos, parceiros ali que são, pô, caras excepcionais, superiores, né? Se eu falar um, vai gerar ciúmes em outro, não vou conseguir falar todo mundo. Mas como tem que ser um, vai o pai. Vamos lá, meu pai. O pai é aquele cara, aquele cara flat, muito bem. Exato. O que que deixa o Marcelo feliz pra caramba? O que te dá prazer? Quando a missão é cumprida, cara. Pra mim é quando eu vou atrás de alguém e consigo achar. Quando a gente investiga e no final dá tudo certo. Acho que tem que... Droga, arma, prende todo mundo. Pô, pra mim... Quer ver eu bravo agora respondendo outra pergunta? E o irritado é quando você vai lá e não consegue. E deu errado, não tinha nada. Não cumpre o... Exato. Olha só, rapaz. Prato, comida preferida do Marcelo? Churrasco, disparadamente. Churrasco, carne. Disparadamente carne. Eu nem vi na sua rede social hoje ali uma picanha, um cordeiro, é isso? Cordeiro, é de cordeiro, picanha, churrasco é disparadamente. É a tal da carne assada. Meu, se você tivesse que conhecer um lugar, seja no Brasil, fora do país, qual seria? Um lugar que eu iria adorar conhecer... Olha, sinceramente eu não sou um cara assim com muita pretensão, sabe, de viajar. Eu concordo com você. Mas, ah, tem vários... Qualquer outro país, assim, que a gente conhecer seria legal. Acho que Dubai, assim, seria um lugar, né, muito... O meu sonho era conhecer os Estados Unidos, é o único que eu tinha, assim, né, e acabei indo porque a minha cunhada mora lá, então deu certo, a gente foi lá visitar. Mas não tem nada decepcional, assim, um lugar que eu diga, não, esse eu gostaria muito de ir. Qualquer lugar que não seja aqui, em umas férias, é legal, qualquer passeio é bom pra dar uma desligada. Cara, eu penso exatamente como você, eu não tenho um lugar específico, assim, que eu gostaria de conhecer, mas um lugar, desde que seja legal, assim, eu conheceria tranquilamente. E pra encerrar, o que você faria se tivesse todo o dinheiro do mundo? Você vai dar risada, cara, até... Essa semana a gente fez um bolão aí, uma galera, tal, da polícia, e o pessoal, ah, se eu ganhar, eu vou morar no Ceaonde, eu vou... Cara, eu ajudaria... Ninguém falou nada sobre isso, hein, eu soltei sem querer. Eu juro por Deus que a última coisa que eu faria é sair da polícia, eu permaneceria na polícia... Sério? Sem dúvida nenhuma, eu permaneceria fazendo o que eu gosto, aquilo que eu amo, e lógico, eu ia ter uma puta de uma vida legal, ia ajudar muita gente, amigo, família, se eu ficasse rico, muita gente ia ficar rico comigo. Mas não sairia da polícia? Nunca, nunca. Sensacional. Marcelo Oliveira batendo esse papo com a gente, espero que você tenha gostado, mais um pode dele, sensacional, e pra encerrar, e pra encerrar com chave de ouro, só pra aqueles que não fazem dieta, pra quem tá vendo o Marcelo, o Marcelo todo sarado aí, etc, então talvez não seja muito pra gente esse comercial de agora, Pizzaria Coliseu, solta pra gente o Instagram da Pizzaria Coliseu, na verdade eu tava batendo um papo com o Vitão, ele falou assim, você acha que eu prefiro a dieta do que uma pizza? Não, você tá enganado, eu prefiro a pizza, só que tem o momento certo. Então pra você que todo momento é momento de pizza, Pizzaria Coliseu, olha só, as pizzas incríveis, rodízios a partir de R$ 49,90, aliás, rodízios de massas também você encontra na Pizzaria Coliseu, pra encerrar com chave de ouro mesmo, hein? Dá uma olhada nas pizzas e nas promoções que a Pizzaria Coliseu oferece, nosso patrocinador, nossos brothers, aliás, um abraço aqui pro Leandrão que tá curtindo a nossa programação, abraço e gente, pode dele, volta depois na sexta-feira com outro bate-papo bacana, eu vou guardar aqui a surpresa só pra você ficar com a guia na boca, maravilha? Valeu gente, grande abraço!